Mais uma vez, e com maior gravidade, Israel se afastou dos caminhos de Deus. A punição por sua infidelidade à aliança foi que Deus permitiu que eles fossem escravizados por 20 anos por Jabim, rei de Canaã. Versículo 2 Mas, em sua misericórdia, Deus atendeu ao clamor e ao gemido que os israelitas dirigiam a ele. Então, o Senhor usou Débora e Barak. O desafio foi tremendo. O inimigo tinha um exército muito melhor do que Israel. Mas seu clamor a Deus e a resposta dada deram a garantia de uma jornada vitoriosa. Assim, Débora e Barak partiram na jornada. Como é importante, amigos, clamar a Deus diante das dificuldades que surgem? Mas, acima de tudo, como é importante clamar para que Deus prospere os nossos dias. O Senhor quer ver a nossa dependência dele. Quando Císera, capitão do exército de Jabim, o rei Cananeu, descobriu que Barak havia subido ao Tabor, foi a seu encontro com 900 carros de ferro, mas não esperava que Barak fosse mais numeroso que ele e seus homens. Então, Débora o exortou a confiar que Deus havia dado a vitória a Barak e aos israelitas. Exortou, além disso, a seguir o plano sem medo. O importante é seguir em frente, confiante de que se tivermos a direção de Deus, ele não nos abandonará. Podemos ter certeza de que muitos de nossos inimigos serão derrotados se nós estivermos sob o cuidado de Deus. O relato nos diz que Jeová infundiu medo em Císera e seu exército, a ponto de eles terem que fugir. Então, os israelitas foram atrás deles para alcançá-los e exterminá-los. O que eles conseguiram fazer? Quando Císera escapou em segurança, ele conseguiu se esconder na casa de Jael, esposa de Ébre, que tinha uma aliança com Jabim, o rei Cananeu. Como Císera estava cansado, ele adormeceu e Jael, com um martelo e uma estaca, pregou as suas têmporas. Após este evento, a partir daquele dia, Deus feriu Jabim, o rei Cananeu, até que o destruísse. Interessante ver como Deus deu a vitória a Baraque e Débora, através desta mulher, esta senhora. Muitas vezes Deus usa pessoas que nós julgamos que não são capazes e menos esperamos para nos ajudarem ao longo do caminho. Somente assim, os planos sobre a direção divina serão alcançados pela graça do Pai. Não confie nas suas providências e nos seus talentos, confie no jeito de Deus conduzir a sua vida. Um ótimo dia para você e sua família.